Conheça algumas das rainhas mais ferozes do reino animal. As hienas pintadas são destacadas como rainhas ferozes na natureza. Elas são maiores e mais agressivas do que os machos e deram clãs de até 90 membros. Entre os elefantes nas savanas africanas, as fêmeas maiores e mais velhas representam verdadeiros símbolos de sabedoria na comunidade animal. Muitos elefantes permanecem ao lado de suas mães e avós durante toda a vida. Colônias de formigas cortadeiras são compostas por milhões de indivíduos. A rainha das formigas cortadeiras pode viver até 20 anos, durante os quais ela pode gerar até 200 milhões de descendentes. Nas comunidades de orcas, as avós desempenham um papel crucial. Sua presença aumenta a chance de sobrevivência dos filhotes. Fêmeas podem viver até os 90 anos, enquanto os machos têm uma expectativa de vida em torno de 50 anos.